Depois de quase 10 horas de julgamento, o Tribunal do Júri Popular condenou na noite de ontem Jefferson Marcondes da Silva a 20 anos e 5 meses de prisão. Jefferson era acusado de matar um homem em picos no ano de 2019 com espeto de ferro. Mais informações sobre o resultado desse julgamento a gente vai ter a partir de agora com a nossa equipe de reportagem. Janaína Costa já está ao vivo comigo aqui no telão do Jornal de Picos. A Jana fala ao vivo do bairro DNR lá do Fórum de Picos. Olá Jana, mais uma vez boa tarde para você. Boa tarde Clebson, exatamente este é o caso. O Júri Popular contou com 7 jurados, sendo 4 homens e 3 mulheres. Todos eles analisaram tanto as provas de defesa como também a questão das acusações. Clebson, olha só, quem determinou que Jefferson Marcondes da Silva pegue 20 anos e 5 meses de reclusão foi a juíza da 5ª Vara Criminal de Picos, Nilcimar Araújo Carvalho. O promotor responsável pela acusação, Jessé Mineiro de Abreu, avaliou como satisfatório o desfecho do júri popular. Já o defensor público, Daniel Fabres, informou à imprensa que vai recorrer à sentença para que o Jefferson receba uma pena mais justa e branda. Clebson, lembrando também que o júri popular contou com 5 testemunhas e o réu exerceu o seu direito de permanecer calado. E agora ele vai cumprir uma pena de 20 anos e 5 meses de reclusão na penitenciária de Picos. E só relembrando mais uma vez o caso, o Jefferson matou o Gilmar após golpes com espeto de ferro, após um desentendimento ali no bairro Boa Vista em um bar. E agora está custando caro também, porque ele vai pagar por isso.